Como ter seu passaporte brasileiro? Segue a vinheta Olá galerinha do canal do Dom Esse é mais um vídeo e hoje Vou mostrar pra vocês Olha aqui Como você obter seu passaporte brasileiro Viu? Muito importante Eu não tenho feito esse vídeo já há algum tempo Mas Demorei muita coisa pra fazer Mas estou fazendo agora Primeiramente O processo do passaporte Tem vários passos E é muito importante Que você siga direitinho cada passo O passaporte brasileiro Você primeiramente tem que separar todos os documentos RG, CPF, comprovante de residência Aí você vai fazer a solicitação no site Você vai entrar no site lá Polícia Federal E na aba passaporte Vai seguindo vários passos Vai seguindo, vai seguindo vários passos Até Da parte de você fazer o preenchimento Quando você fazer a solicitação Quando você fazer a solicitação Que está tudo certinho Vai te gerar um GRU Que é o pagamento Hoje a taxa está Deixa eu confirmar aqui Para ser mais preciso Está 257,25 A taxa do passaporte O que acontece Você não consegue agendar O seu dia Para você fazer a emissão Lá do passaporte Sem antes pagar a taxa Só que tem uma questão Quando você paga a taxa Você tem que esperar Compensar no sistema Que só depois que compensa O pagamento Que você consegue marcar O agendamento Então É gerado um protocolo Na hora que você solicita E você faz o pagamento Depois vai compensar Depois da compensação Você vai entrar Com seus dados lá Que vai sair no papel Você vai Marcar o dia Quando eu fiz o meu Compensou hoje a taxa Amanhã Se eu quisesse Já estava disponível Para mim Aí foi assim Que eu fui Eu fui Um dia depois Beleza Então Quando você Marca Gera um protocolo Também Outro papel Todos esses papéis Desde a Da inscrição Até Pagamento Agendamento Você tem que levar tudo É muito importante Você levar Lembrando também Que para fazer o passaporte Você tem que estar Kit Para homens Justiça Eleitoral Você tem que estar Kit com a Justiça eleitoral Quem tem votações Pendentes Multas É necessário Regularizar Essas multas Quem não tem Pendência É bom levar Os comprovantes De votação Mas é bom Fazer uma pesquisa Antes no site Do Do TRE Porque Aconteceu comigo Eu achava Que eu não tinha E depois eu tinha Mas eu já sabia Que eu tinha Mas na verdade Eu tinha mais Do que eu achava Que das Minhas Duas últimas Justificativas Não foram colocadas No sistema Mas não quis Criar confusão Eu paguei E está tudo certo Eu aconselho também Baixar o aplicativo É Títulos Porque Pelo aplicativo É Títulos Lá você consegue Ter duas certidões De quitação eleitoral De crime Eleitoral também Você consegue Imprimir E eu acho Muito importante Levar Além disso Leve todos Os seus documentos Na hora Quando eu fui Fazer o meu Não pediu Só pediu RG E perguntou Se eu era aqui Se eu tinha Alguma pendência Com a justiça eleitoral Eu falei que não E não pediu Mais nada Mas eu acho Que no sistema Mostra tudo Então é muito Importante levar Porque quando O pessoal lá Eles perguntam Eles podem pedir Outras coisas também Então no dia Que você marcou O horário agendado Você pode chegar lá Na Polícia Federal E fazer Vão colher Sua digital Vão fazer Lá O preenchimento Dos dados Vão te pedir Para você conferir E é muito importante Que você confira Também E aí Quando eu fiz O meu Foi nove dias Depois estava pronto Só que eu Estava viajando Eu deixei para pegar Com dois meses E é muito importante Isso porque Se você não for Buscar com três meses É cancelado O seu passaporte Você tem que fazer Tudo novamente Então tem que ficar Ligado aí Nessa questão De De não deixar Muito tempo lá Mas eu acho Que quando a pessoa faz A pessoa já quer buscar logo Quando o passaporte Fica pronto Você consegue Na verdade Você consegue consultar Com o mesmo protocolo O acompanhamento No site Aí você mostra lá Que está em análise Que está Em processo De fabricação Que está disponível Você vai buscar Quando você for buscar Você só apresenta Seu RG O protocolo Você tem que levar Levar tudo novamente Eu levei tudo O que é importante Levar tudo Para depois não ter erro Aí a moça Vai pedir para você esperar E depois já chama Para você Pegar o seu passaporte E conferir novamente Os dados E é isso aí Seu passaporte na mão É muito importante Hoje em dia Ter um passaporte Porque Pode surgir Uma oportunidade De você viajar Você ganhar uma viagem E você não ter O passaporte E esse novo passaporte Brasileiro É A pessoa tem que tomar Um pouco de cuidado Pois nessa última página Aqui Ela contém chip Ela contém um chip Eletrônico Que se você Amassar Pode ser que quebre o chip E É muito importante Também Você Não deixar em lugar úmido Preservar bem O seu passaporte A validade do passaporte É de 10 anos 10 anos De validade Né Então você Dá um trabalhozinho Para fazer Mas pelo menos É Você vai Vai ter o passaporte Durante 10 anos E E lembra E outras coisas também Sobre passaportes Vistos Talvez eu faça vídeo Sobre isso Que o Brasil Tem acordos Com Com vários países Né Que você não precisa de visto Você só compra a passagem E vai É claro Você precisa do passaporte Porque na entrada O policial federal Vai carimbar Sua entrada E a sua saída Mas Para os países Mercosul Aqui da América do Sul O Brasil tem acordo Que nem precisa de passaporte Para brasileiro Né Você só com o RG Você conseguir Então quem quiser ir para a Argentina Chile Peru Só com apenas a passagem O RG na mão Você que é brasileiro Conseguir tranquilamente Agora País como a França Na Espanha Que faz parte da Europa O Brasil tem acordos Também que não precisa de visto Você com passaporte Com a passagem na mão Reserva de hotel Se tiver For casa de amigos Parentes Ter também Tudo certinho Aí eles vão carimbar Sua entrada E a sua saída É isso aí Esse é mais um vídeo Do canal do Dom Falando um pouco Como que eu Obtive o meu passaporte Esse é um vídeo Que eu já Para não ter feito Mas É muita correria E acabei Demorando um pouco Para fazer Mas é isso aí Eu sempre vou estar postando Algumas coisas aqui E vou fazer o vídeo De tudo um pouco É isso aí galera Valeu Tchau 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 Tchau